Terça-feira, dia 8 de dezembro de 2020, por volta das duas horas à tarde, véspera de Copa, meu amigo! Jogo importantíssimo, fundamental para as pretensões do Grêmio na Copa Libertadores. E hoje a gente vai falar, obviamente, deste jogo, falaremos do nosso camisa 10 e também do gringo. Será que vai para o jogo? Será que está recuperado? Tu já vai saber, é rapidinho, depois a vinheta! Fala, gurizada! Beleza? Eu sou Eduardo Andriotti, arroba EduAndriotti, tu já sabe! Está começando mais um Resumão Pachola e hoje vamos falar sobre ele, o nosso camisa 10, o maestro, o cérebro do time Jean-Pierre. Jean-Pierre ontem que deu entrevista ao Bem Amigos da Sport TV, com o Galvão Bueno, com o Kleber Machado, com toda aquela nata da Globo lá no Sport TV. O Jean-Pierre falou de muita coisa, aqui eu vou pegar algumas declarações, vou falar sobre algumas declarações dele, que é melhor, não botarei as aspas dele. Enfim, ele falou sobre a importância do Renato para o grupo, disse que o Renato é sua maneira de proteger o grupo, de gerenciar as pessoas, o time, a forma acolhedora que o Renato trata, falou também da cobrança do Renato nas vitórias e disse que o Renato é muito mais tranquilo nas derrotas, ele não faz até arrasada, ele sempre gosta de dar uma cobrada na vitória, exigir mais ali no momento que o jogador está com a moral mais alta. Então o Renato não é aquele cara que na derrota vai lá e aponta o dedo, não, até o que nos demonstra isso nas coletivas do Renato, essa proteção que o Renato faz com os jogadores, para o jogador se sentir bem, para o jogador se sentir confiante, para o jogador ter confiança, jogador de futebol, aliás, todos da vida a gente precisa de muita confiança para exercer as nossas funções bem. Ele também falou de um pedido que o Renato fez e que eu falo há muito tempo, meus amigos, quem me acompanha sabe, lá no Twitter eu digo, camisa 10, tem que pisar na área, amiguinho, camisa 10, tem que gostar do gol, tem que chegar pertinho da área, tem que dar o último passo, tem que saber a cor da grama da grande área, meu amigo. E Jean-Pierre falou que Renato cobra muito dele isso e realmente o Jean-Pierre, ele não é muito de pisar na área, até se tu pegar o mapa de calor, que onda, hein? Se tu pegar o mapa de calor do Jean-Pierre, tu vai ver que ele pisa pouquíssimo na área, ele precisa muito disso, é uma cobrança do Renato, é uma cobrança minha, rapaz, eu ligo para o Renato. Não ligo nada, mas gostaria. Enfim, falou sobre isso, sobre o pisar na área que Jean-Pierre tem que ter e é muito importante isso, o Jean-Pierre vai se desenvolvendo cada vez mais. Também falou da importância de quando o Renato pegou a camisa 10 e largou para ele, a importância, o respaldo do número 10 dá ao jogador, né, cara? A responsabilidade que o grupo, que ele tem sobre o grupo e a importância que ele tem para o grupo e todo o grupo passou muita confiança para ele. Então o Jean-Pierre recebeu a 10 com muita tranquilidade, soube a sua importância para o grupo e cada vez se dedica muito mais, cara. Foi muito legal essa fala dele. Também falou sobre o apoio dos jogadores mais velhos em relação aos jovens que sobem da base, disse que é um ambiente muito acolhedor, que não tem mais aquela coisa das antigas, que era jogador fazendo trote, ah, hoje o venil pega água, hoje o venil amarra a minha chuteira. Tinha muito disso nas antigas, hoje é uma coisa mais tranquila, ele disse que é um ambiente muito acolhedor. E também falou do apoio que os jogadores deram no caso do incêndio da casa dele, né? Foi no dia que ele subiu, foi a sua primeira partida do profissional, acabou acontecendo o incêndio, sem maiores danos pessoais, enfim, é claro, com o incêndio na casa é muito complicado, mas não foi tudo isso, não, cara, claro que foi tudo isso, mas não teve familiares dentro da casa, enfim. Foi um, os jogadores ajudaram e muito o Jean-Pierre, o Jean-Pierre é muito grato por isso, deu essa entrevista ontem, falou sobre isso ontem, o Jean-Pierre que encantou a todos nós com a sua entrevista, com o seu modo de falar, chamou o pai dele de balaqueiro, cara, que foi sensacional, disse que o nome dele é Jean-Pierre, porque o pai dele é muito balaqueiro, fez o nome balaqueado, foi demais, tirou risos de todo mundo, foi sensacional o Jean-Pierre ontem, ele mostrou que não é só camisa 10, mostrou que ele é um camisa 10 também fora de campo, pelo engajamento, pela luta dele, enfim, Jean-Pierre é um exemplo para todos os jovens do Grêmio, e por que não para nós torcedores e jornalistas e pessoas que trabalham com futebol, um baita de um cara Jean-Pierre cada vez jogando mais. Sobre a situação de Jean-Pierre para a quarta-feira, ele falou, meu amigo, está tudo tranquilo, tudo certo, a informação que se tem que não é tão tranquilo assim, há quem diga que o Jean-Pierre vai passar por um exame antes do jogo, eu acredito que ele jogue, eu acredito que ele jogue, ele vai fazer esse exame a mais por descargo de consciência, mas acredito que Jean-Pierre estará jogando na Arena do Grêmio nesta quarta-feira, às 19h15. Agora vamos falar sobre o nosso grande zagueiro, Walter Kahneman, que saudade do gringo, de ver ele jogando, comendo grama, dando no meio dos caras, jogando com aquela raça que só ele tem, cara, não adianta, aquele estilo do Kahneman é muito legal de ver jogar, apesar do David Braz estar fazendo grandes partidas, o Kahneman é o Kahneman. O Kahneman teve um dores muscular desde sua convocação, a última partida dele foi no dia 5 de novembro, lá contra o Juventude, na Copa do Brasil. Então o Kahneman tem muitas dores musculares, não se sabe se joga, mas é bem provável que ele jogue e que ele esteja à disposição do Renato. Vai passar por um teste também nesta partida, mas é bem provável que esteja à disposição. Se o Renato vai botar ele em campo ou não, é outra história, porque o Kahneman, como eu disse, a última partida foi no dia 5 de novembro e hoje é 7 ou 8 de dezembro, eu já não sei, que eu estou bem perdido nas datas do calendário, mas já há mais de um mês sem jogar bola. Isso é um jogo que vai exigir muito do físico, pois é um jogo de decisão, é um jogo pegado, é um jogo que todo mundo vai entrar com sangue no olho, pode fazer a diferença e o David Braz ser mantido no time. Mas isso são coisas que só uma hora antes do jogo a gente vai descobrir. Vamos meter um provável Grêmio para enfrentar o Santos? Vamos! Vanderlei, Vitor Ferraz, aí não tem discussão, Vitor Ferraz é o titular da lateral. Jeromel, daí a dúvida, David Braz ou Walter Kahneman. Na esquerda, Diogo Barbosa, também é titular. Apesar do Renato não falar isso, Vitor Ferraz e Diogo Barbosa são os titulares. No meio campo, Michael, dá a entrevista agora às duas e meia da tarde. Não sei se vai para o jogo, mas é, fica entre Darlan e Michael. Eu acho que ele vai de Darlan, mas o Michael é o Michael, eu gostaria do Michael. Então Darlan ou Michael ao lado do Matheus Henrique, aí é aquela coisa. Luiz Fernando, Jean-Pierre, queira Deus que ele jogue. E PP na frente do nosso artilheiro que vive grande fase, Diego Souza. Então é isso, esse foi o resumão. Já sabe, deixa teu like, curte, compartilha, bota lá nos grupos do WhatsApp, informa a todos os amiguinhos de tudo que está se passando com o Grêmio. Não te esquece, 8 horas, Papo Pachola, amanhã, 10 da manhã, Redação Pachola. E a nossa cobertura, o nosso pré-jogo começando às, para aí, 2 horas, 15 para 6 da tarde. Já estaremos ao vivo, câmeras abertas. Às 5 e 15 a gente abre a live, câmera fechadinha. 15 para 6, pum, abre as câmeras. Estaremos aqui, eu, Mário Godói, Passarinho e toda a nossa turma aí para trazer uma grande cobertura deste baita jogo que vai ser Grêmio e Santos pelas quartas de final da Libertadores. Feito, gurizada, fechou todas, é o Grêmio e tamo junto. Música Música